Como eu disse mais cedo, eu tinha novidades, eu tinha novidades e olha só, chegaram os meus móveis aqui em casa. Eu já não estava aguentando esperar mais. O pessoal do Casa Chica Outleto está aqui montando. Falando nisso, o maior outleto de móveis do Centro-Oeste, com a maior variedade do mercado, dificilmente você não vai encontrar o que precisa lá. E o melhor, tudo à pronta entrega e divide em até 10 vezes sem juros no cartão. Lojas em Goiânia, Anápolis e em breve em Rio Verde. Eles entregam em todo o interior e também no DF, no Distrito Federal. Qualquer dúvida, chama aqui no direct do Casa Chica, você vai falar direitinho com o vendedor. Tá bom? Você vai ter um atendimento especializado para o cliente, você fala direto com o vendedor. Essa é a minha loja de móveis em Goiânia. Eu vou mostrar tudo montadinho para vocês depois, vocês vão ver que coisa chique. Casa Chique é chique. Atenção Uberlândia, Minas Gerais. Só faz mesas, cadeiras, poltronas, racks, aparadores, espelhos e muito mais. Olha essa mesa aqui, que trem mais chique do mundo. Entra no link da Bill aqui do Casa Chique Outleto. E se você gostou desse vídeo, já vai deixando aquele super like aqui para o canal. E se inscreva se você não é um inscrito, que a gente solta o vídeo a todo momento para vocês. Então corre e se inscreva. Atenção Uberlândia, Minas Gerais. E aí E aí E aí Obrigado.